Música Mais uma forte chuva aqui no Ceará Hoje nós estamos na comunidade de Ema, em Irassema Nessa tarde muita chuva Cai nesse exato momento que nós estamos filmando aqui o açude do Ema E nesse momento chove muito bem Aqui na comunidade do Ema, em Irassema Que maravilha rapaz Comunidade aqui reciclando uma tarde boa de muitas chuvas Aqui na cidade de Irassema, no Ceará Eita que o Inverno está bom viu Tchau 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 Tchau